Ó, o cachorro 1337, falou aqui ó, tô devendo a assinatura pra ele, já sabe de onde vem, né? Gaulês, ídolo em vários sentidos, pede pra ele falar um pouco sobre a sua coleção de skins extremamente raras e caras, as skins do CSGO são diferentes das skins de qualquer outro jogo. Ontem o Gal tava no Podpah e eu mandei essa pergunta pra ele, eu juro mano, foi uma das melhores coisas que eu já fiz, porque o Gal conseguiu trazer uma definição para esse mundo das skins, que eu tanto falo aqui no canal, porém, ele usou palavras que na minha opinião, em poucos minutos, sonharam todas as dúvidas que a grande maioria tem sobre esse mercado. Então vem comigo que hoje a gente vai assistir, né, esse corte do Podpah, que faz muito sentido pra quem gosta de CSGO, do Galês, do canal e das skins. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil, avalia... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro1337. Rapaziada, ontem o Galês foi lá no Podpah e no final, né, eles têm o costume de ler algumas perguntas, que a rapaziada que tá assistindo pode mandar através do superchat e eu mandei, né, o seguinte... Ah, não preciso falar o que eu mandei, né, o Igão leu exatamente ali o que eu escrevi. Ó, o Cachorro1337, fala aqui, ó... Galês, ídolo em vários sentidos, pede pra ele falar um pouco sobre a sua coleção de skins extremamente raras e caras. As skins de CSGO são diferentes das skins de qualquer outro jogo. Pede pro Gal falar um pouco sobre esse mundo das skins e a sua coleção lá no Podpah, pra furar um pouco a bolha, né, e apresentar esse mundo pra uma rapaziada muito grande aí que talvez não conheça. E nada melhor do que o Gal, né, para falar disso. Mas eu até fiquei contente que, assim que ele escutou o meu nome, ele lembrou que tá devendo uma assentura de uma Alp, porque... Basicamente, juro, já faz uns 15 dias que eu enviei uma Alp pro Galês pra ele assinar. O que ele disse que assinaria? Gal, boa tarde. Eu, uma boa tarde. O Cachorro1337 pediu para você assinar a Alp dele. Posso? Posso? No caso, essa Alp aqui entra no deserto. E, mano, eu só tava com medo dele ter esquecido. Ou então achado que, sei lá, foi um presente. Mas não, né, mano, o Gal faz muita coisa. Eu nem consigo imaginar a correria que deve ser o dia-a-dia dele. É por isso que até agora ele não assinou. Eu também não vou ser o chato que eu vou ficar cobrando. Mas, enfim, vamos assistir esse corte. Tá muito completinho, tá muito legal. Ele, inclusive, depois fala de uma skin que eu já mandei mensagem querendo comprar. E, rapaziada, só um aviso rápido, ó. Essa minha skin, uma K47 linhas vermelhas, pra quem não tá ligado. É uma skin de R$317,00. E, nesse vídeo, eu vou tá enviando pra um de vocês de forma 100% gratuita. Então assista o vídeo até o final. Pra você, né, saber como concorrer a essa K47 linhas vermelhas. Que eu gosto. Gosto bastante. Ó, o cachorro 1337. Falou aqui, ó. Mas ele me chamou de cachorro 1337. Gaulez, ídolo em vários sentidos. O 1337. Pede pra ele falar um pouco sobre a sua coleção de skins extremamente raras e caras. As skins do CSGO são diferentes das skins de qualquer outro jogo. Cara, no jogo tem as skins. Tá ligado. E aí, velho, eu comecei em 2018 ali fazer a live e tal. E, pô, não tinha dinheiro, eu tava com dinheiro pra comer. E aí eu olhava as skins e eu comecei a aprender mais, né? Porque eu falo assim, mano, tem as skins muito loucas. Tem as skins que só valorizam. Tem as skins que é mais rara. E aí tem skin de R$1, tem skin de R$100 mil. R$100 mil dólares. E aí eu comecei a olhar e criar um carinho e uma confiança de que é um negócio que é tipo um investimento. Só que é um investimento, tipo assim, ah, você vai ter criptomoedas. Você vai ter um dinheiro numa poupança. Você vai ter dinheiro num, sei lá, em algum lugar. Você não tá todo dia se relacionando. É um dinheiro numa conta. As skins você tá jogando. E eu percebia que a galera curte. Tipo assim, o cara vai assistir. Às vezes é da hora ele entrar lá, ver você jogando e você ter uma skin que ele tem um interesse em ter um dia. Mano, essa noise aqui foi sensacional. Ó, só pra deixar bem claro. Nem eu, nem o Gal, nem ninguém está dizendo que skins é um ótimo investimento. Mas é sim um investimento. Eu mesmo, nos últimos anos, já ganhei muito dinheiro aí comprando algumas skins em específico. Mas essa comparação que ele fez com outros investimentos, poupança, criptomoeda... Criptomoeda, mano, seja lá qual for. A skin, você está aproveitando ela no dia a dia, tá ligado? Porque você tá jogando com ela. O dinheiro que você bota no banco, tá lá. Bitcoin, criptomoeda, você nem vê. Com a skin você cria essa relação de admiração, de poder aproveitar aquilo enquanto está com você. Não é apenas um número, tá ligado? Mano, achei essa definição aqui sensacional. Sabe, é que nem você tá jogando basquete, você tem um tênis da hora. É que nem você tá jogando futebol, tem uma chuteira da hora. Então, existe uma relação. E as skins, eu olhei e comecei a falar assim, putz, eu vou comprar uma skin aqui legal. Paguei lá mil reais. Porra, passava seis meses, passava um ano, essa skin tava valendo dois mil reais. E eu comecei a olhar e falar, caramba, velho, eu tenho o meu inventário, e as skins vai passando o ano, só vai valorizando. E aí eu comecei a criar a coragem. Hoje eu tenho um inventário da hora, velho. É caro. É mais de um milhão de reais. É, com certeza é. Com certeza é. Nossa! Vocês têm uma noção, velho. É, com certeza é. E aí vocês vão me perguntar, cachorro, como que a skin valoriza? Quem vem do Fortnite, do LoL, talvez não entenda essa valorização das skins, porque, diferente da grande maioria dos jogos, no CS você não abre ali o jogo e compra a skin da própria Valve, que é a dona do jogo. Não. A Valve não vende skins. A Valve vende a chave, que é utilizada pra abrir uma caixa que você dropa jogando o CSGO. E essa caixa pode vir várias skins. Óbvio, algumas têm uma probabilidade muito menor de vir do que outras. E quando você tem uma skin, você pode trocar com outra pessoa, você pode enviar para outra pessoa. Então aquelas skins que tem um drop extremamente difícil, extremamente rara, normalmente são as mais legais, são as mais bonitas. Então você tem que comprar quem dropou, tem que comprar quem tem, não comprar da Valve. E aí vai criando, né, a valorização, oferta, demanda, escassez. Ó, vou dar um exemplo aqui. Tem uma skin que eu comprei em dezembro de 2020. Na época eu paguei 16.500 dólares, dava uns 90 mil reais. Eu vendi na Páscoa desse ano por 36 mil dólares, tá ligado? Ou seja, eu mais que dobrei o valor do item. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre essa skin específico. Tem até matéria no GE falando sobre, mas eu farei um vídeo específico desse item que, até agora, foi o que eu mais ganhei, né, com valorização na hora de comprar e vender. Mais de um milhão de reais. Não tem nada que você viu em mim que você gostou não? Então... Aí você mandou uma zica. Mano... Essa peita aí tá zica. E eu não tenho carro, por exemplo. É muito louco, velho. Caraca. Ah, mas cada um com a sua brisa também. É, você não fez o carro? Então, eu... Você nem sai de casa. Eu não saio de casa. E aí o lance... Chamou de nerd na cara, Dura. Carro, eu acho que é um gasto, sabe? Assim, eu entendo a pena. É, não deixa de ser. Um dia eu voltei e falei assim, agora eu tô focado no apartamento. Comprou camuflagem pra Alpe e quer falar que carro é gasto. Mano, mas aí é que tá... É essa que é a doideira. Minha WP por mês. Nada. Zero. Ela tá lá. Se alguém quiser comprar, ela valorizou. Então, tem skin que eu paguei mil dólares e hoje ela vale dez mil dólares. Nossa. Mas ela valoriza por ser sua? Mano, ela valoriza por várias razões. Pode valorizar também. Ela valoriza pela raridade dela, pelo jogador. É que nem tênis hype. Não tem hype beast de tênis? Que o cara, ele olha e fala assim, caramba, velho. Esse tênis, ele foi usado. Então, imagina que tem determinada skin que ela é usada por tal jogador e aí ela tem um número limitado ou ela saiu há muito tempo e não tem como você achar mais ela. Ela tem uma raridade difícil de encontrar. É um mercado de colecionador. E aí, como qualquer mercado de colecionador, tem esses fatores que você começa a entender. Então, imagina que eu transmito isso todo dia. Eu jogo e conheço isso todo dia. Eu me senti confortável. Eu falei, cara, se eu não me senti confortável pra fazer um investimento aqui, porque eu entendo, onde que eu vou investir, tá ligado? Então, foi uma coisa que eu fui falando assim, o que eu vou fazer? Eu fui só comprando. Quando tinha um dinheirinho, eu comprei. Muitas vezes, uma empresa tem marcas de sites que vendem e compram skin que o cara, ele quer me presentear. Então, tem algumas que os caras me mandam de presente. Eu guardo lá. Ele tá falando da WP Dragon Lore. Mano, em 2018, foi uma WP Dragon Lore assinada pelo QNS, que é um... álper lendário do CS francês. Ela tinha um adesivo dourado do QNS. Eu acho que o Galeiros caspou o adesivo e trocou a M-Tag, ou seja, tirou a assentura do QNS e colocou o nome de Dragon Leach em homenagem à esposa dele. Noiva, né? Enfim. Louco. Ou lustro. Não sei. Mas, ó, isso aqui é real, mano. Eu também nunca comprei skin. Eu comecei a acumular skins lá em 2018. Eu nunca pensei em investimento. Ah, eu vou pegar essas skins aqui agora e daqui dois anos venderei pelo dobro do preço. Isso aconteceu naturalmente. Quando eu peguei as skins pra mim, eu peguei pensando na criação de conteúdo. Então eu falo, pô, eu falo sobre essas skins, eu crio conteúdo diário, né, aqui no YouTube sobre elas. Eu preciso ter. É que nem um canal de carro. O cara que tem um canal de carro, que ele fala sobre carros, sobre todo esse mundo das quatro rodas. Se ele tem um carrinho bacana, é legal. Se ele tem vários carrinhos bacanas, é legal também. Ele precisa dos carros pra fazer o conteúdo? Não. Mas, é bacana. Tem umas pica raras. Pica. Então eu só compro ou ganho. E eu nunca vendo. Então você vai crescendo a conexão, tá ligado? Qual que é a mais cara que você tem? Mano, eu tenho... M4 4 Hall. Então, de valor mesmo, eu tenho uma M4, que é a metralhadora, que é a M4 Hall. Ela é... Porque a skin, ela tem como se fosse um nível de desgaste. Não é que quanto mais você joga, mais ela desgasta. Não. Quando essa skin, ela é criada, ela tem um float. Então, quanto menor esse... Esse desgaste dela, mais rara ela é. Como é que faz pra não desgastar? Não, você pode... Depois que ela é criada, ela não vai desgastar. Ah, tá. É da criação dela. Ela vai ter sempre esse float pra sempre. Então, é como se fosse a pureza da skin. Exato. E aí, essa M4, ela já é muito cara, e a minha é, tipo, a sexta mais rara do mundo. Ela deve estar valendo hoje uns 200 reais. É. Mano, e é isso mesmo. Só pra vocês terem ideia. Já já eu falo sobre. Vamos continuar aqui. Mano, você não vende? Não vendo. Eu empresto. Às vezes eu empresto com os jogadores. Como é que empresta? Mano, você empresta. Ui! O Gal tá falando da M4x4 Hall Factory StatTrek. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre. Vídeo que tem quase 3 milhões de views. Mas resumindo aqui pra vocês. Uma M4x4 Hall Factory StatTrek Factory New é a melhor condição possível, sem desgaste nenhum, praticamente. StatTrek tem um contador de kills. Uma M4x4 dessa comum, comum, normalzinha, vale aí seus 13.300 dólares. Que em reais dá 68 mil reais. Já é uma grana alta. Eu tenho uma dessa, no caso, eu tenho essa daqui, que ela tem um desgaste um pouco menor do que o comum já. 0.03. Ela não é duplicada. Isso também é importante. Eu não vou entrar muito nesse assunto sobre o que é duplicado ou não. Porque senão ia estender demais. Mas enfim. Essa minha já vale um pouquinho a mais. Os 14 mil dólares. A do Gaulês, essa que ele citou lá no Potipar, essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Com float 0.007. Ela não é duplicada. Poucas skins de M4x4 Hall que tem um float desse, 0.00, e não são duplicadas. Então essa skin dele, vale, mano, sem caô, vale de verdade, pelo menos aí, os seus 40 mil dólares. Que dá 27 mil, né? E eu acho que ainda, se pá, vale mais. Eu acho que se pá, ainda vale mais que 40 mil dólares. É muito específico. Eu empresto. Às vezes eu empresto com os jogadores. cara, ele vai falar sobre... Como é que ele vai falar sobre... Mano, sem empresto. É doideira, mas sem empresto, velho. Tem que confiar pra votar. É meio doido, assim, porque você olha e fala assim, pô, mas qual o sentido disso? Eu falo, mano, esse sentido e essa coisa também é um investimento que eu faço no meu jogo. Saca? É um negócio que, tipo assim... Não, pra você faz total... Fortalece o cenário, mano. Saca? Não, é um negócio que eu olho e falo assim, cara, o CS, por que o CS tem uma estabilidade? Por que os caras falam assim, mano, esse jogo, ele vai acabar. Eu falo, esse jogo não vai acabar. Por quê? Porque quem faz todos os outros jogos são as publishers. Então, às vezes você tem jogo que a publisher, ela criou o jogo, ela comanda o jogo, ela organiza o jogo, ela faz o campeonato, ela administra a liga. E é ela que cuida de tudo. Tipo, a Riot com Valve. O CS, ele começou sendo um mod, né, que é uma modificação do Half-Life. A Valve, ela sabe que o CS é uma propriedade dela, mas que ela não é dona do jogo. Então, imagina o seguinte, o CS no Brasil, ele é o que é, não é pela Valve. É porque as pessoas que fizeram os pilares da comunidade. E no mundo é a mesma coisa. Então, se um jogo quebrar, você só precisa que esse jogo vá mal. E que ninguém queira mais jogar ou investir nesse jogo. Para o CS quebrar, você tem que quebrar todas as pessoas que dependem do jogo, que não é só a publisher. Tem os organizadores de evento, porque não é ela que organiza, não é a Valve. Você tem SL, você tem PGL, você tem um monte de organizadores, você tem um monte de organizadores de campeonato. Você tem, dentro das comunidades, você tem pessoas que criaram empresas voltadas para o CS. Que é, por exemplo, uma Gamers Club. Os caras fazem, não só campeonatos, mas eles criaram clubes de pessoas que querem jogar CS. Você tem todo o mercado de skins. Então, imagina que para você quebrar tudo isso, você precisa quebrar muita coisa. E tem muita gente interessada que isso nunca quebre. Então, o CS, parte disso, é você olhar e falar assim, cara, e a negociação é muito rápida. Se eu quiser vender uma skin, é tipo, eu quero vender, tipo, eu chego com o cachorro, o cachorro quer comprar essa arma, por exemplo. Ele já me falou várias vezes. Tentei, mandei muita mensagem. Aí, não tem muito por que ele vender também. E aí, eu peguei essa que eu mostrei para vocês, que também tem algo especial, tá ligado? Tipo, é um jogador brasileiro, o Yuri, já jogou vários mundiais utilizando esse M4, que foi, né, dele por muito tempo. O cara não queria liberar dele. um brasileiro que é o Gui, ele era um dos maiores colecionadores. Eu não sei se ele quis investir em outra coisa, não sei o que. Ele tinha também um valor mais de milhão. Ele vendeu em uma semana. É, isso foi bizarro, mano. Isso foi bizarro, cara. 2020 ou 2020... Putz, não vou lembrar. Ah, foi... Não, é. o Gui, né, esse Gui que ele citou, o Gui4DW, ele já era o maior condicionador do Brasil, um dos maiores do mundo. Em 2021, ele decidiu vender tudo e ele vendeu tudo muito rápido, mano, tá ligado? Ele vendeu papo de mais de milhão de reais ou quase isso em uma semana. Eu achei bizarro na época. É assim, é uma figura lendária aí do mundo das 15. Tudo. Tudo. Vendeu tudo, mano. Então, tipo assim, e o valor que ele pagou, ele deve ter lucrado. Muito. Lucrou demais. Demais. Então você tem uma liquidez, só que você precisa comer qualquer coisa e ter um conhecimento, velho. Então é um negócio que você não tem, tipo, você pode começar pequeno. Eu acho que ele comprou por 30 mil reais e vendeu por... Mano, 37 mil dólares. Dólares. Quase infinita. É infinita, né, mano? Eu acho, se eu tô falando que hoje meu inventário vale um milhão, eu vou dar 600 mil nele. Eu olho mais. Você tem uma noção. Imagina esse inventário daqui a cinco anos, dez anos. Exatamente. Entendeu? Não é um negócio que vale a pena. Muito. Se eu tivesse gastado 200 mil num carro em 2018, 2019, 2020, eu acho que esse carro não tava valendo 200 mil. Não. Muito menos um milhão. Não. O inventimento do cara. Esquece. Loucura, mano. Loucura. Tem muita coisa, galera, pra falar desse mercado e aqui no canal você consegue aprender muito sobre isso de graça. Não vem do curso. Nada conta quem vende, mas aqui não, né? Porque tem pessoas que já fogem disso. Não, relaxa. Aqui é vídeo diário e ensino gratuito. Eu tenho um sonho de bater um milhão de inscritos. Hoje eu tenho 744 mil inscritos. Então se você puder se inscrever aí vai dar uma força. E se você se inscrever no canal agora e tirar uma print dessa tela mostrando aí que você tá inscrito no canal e que você deixou o like nesse vídeo, manda essa print pra mim lá no Instagram com o seu trade link ou com o link da sua Steam que eu vou escolher o ganho aleatório e mandar aquela cara de 300 reais que eu falei sobre no começo do vídeo. Então o meu Instagram é arroba cachorro 1337 tá lá verificado. Segue o meu perfil e é isso, manos. Valeu, Gal. Por me apresentar também alguns das skins pra todo esse Brasil. Sensacional. E é isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal que eu sou o 1337 Fá-lo.